DJ Let's, el maestro de las mezclas Trafalidade é de muito louco, ou então canicalon Não importa o seu estilo, então mergulhe nesse som Pegada de gorila, grito de leão Só quem é corintiano, então vem na palma da mão Pegada de gorila, grito de leão Pegada de gorila, grito de leão Só quem é São Paulino, então vem na palma da mão Se a sua xota é um ferro, minha pica é um imã Vão se atraindo, vão se atraindo para o empina Empina, empina novinha Empina, empina, empina novinha Empina, empina, empina novinha Falaidade é de muito louco, ou então canicalon Não importa o seu estilo, então mergulhe nesse som Pegada de gorila, grito de leão Pegada de gorila, grito de leão Só quem é corintiano, então vem na palma da mão Pegada de gorila, grito de leão Pegada de gorila, grito de leão Só quem é São Paulino, então vem na palma da mão Se a sua xota é um ferro, minha pica é um imã Vão se atraindo, vão se atraindo para o empina Empina, empina novinha Empina, empina, empina Empina, empina novinha Empina, empina, empina Empina, empina novinha Empina, empina novinha Empina, empina novinha